Recolher e apresentar uma delegacia pra fazer apuração, não é isso? Agora é autoridade... Na ética libertária, na ética das pessoas que não querem mais Estado e sim menos, não existem crimes sem vítima. Muitas pessoas... Eu não bebo... Eu não consumo cereais há sete anos, bicho. Isso é uma de droga, eu não quero nada, eu não faço questão de nada disso. Agora eu acho, por exemplo, um absurdo você botar um cara na cadeia, você tá transformando o cara num vagabundo, por ele cometer um crime sem vítima. Se o cara planta uma erva na casa dele e fuma, o problema é dele, não é isso? Eu acho o problema dele. O problema é dele, é a mesma coisa, o cara quer ter arma, ele tá prejudicando a quem tem arma. Se ele usar arma, a conversa é outra, mas ter arma, é isso. É aquela que conversa lá do Parábola dos Trabalhadores das Vinhas, você já viu aquela parábola? Não. Aquele negócio tem várias camadas ali, mas tem uma que ele diz assim, tem uma frase, inclusive, que o fazendeiro diz, né? Meu dinheiro não é meu, se você tá vendo algo mal aqui, mal são seus olhos, não é isso? Sim. Aquilo é uma lição campeã, né? De que a gente achar que a gente sabe o que é melhor pra adultos que fizeram um contrato entre eles, meu irmão, é muito maligno, é satânico, não é isso? Pois é, eu acredito nisso aí. Esse negócio de se meter em discussão dos outros, inclusive eu acho que vai acabar esse negócio de ser intermediário. Você chega agora, a mulher diz que mudou de ideia depois, tá consolidado isso. A mulher concorda, assina um papel, eu quero lidar, vou lidar, vou fazer isso e aquilo. Você chega lá, ela diz, não mudei de ideia no meio do caminho, ele não parou. Agora é consolidado, súmula na STJ, que ela vai dizer que mudou de ideia, não precisa de evidência nenhuma, e você vai pra cadeia, ser enrabado como o Jack, não é isso? Pois é, como é que você vai fazer um contrato? Mas não é isso que vai acontecer ou não? Eu acho que no meio lá do negócio, você tem certeza que quer continuar? É isso, vai ter que fazer igual a Neymar lá, filmar integral, não é isso? O quê? Pois é, vem cá, em um ambiente desse, há 100 ou 200 anos atrás, não era crime você ter fixo com alguém, seu intermediário? Fornicação era crime, não é isso? Sim. Fornicação, eu acho que vai voltar a ser crime. Ou você vai ter um intermediário, um cafetão, uma cafetina, a jacutinga ali, a proxeneta, ou um padre, o pastor, a mulher do cara, e vai voltar a ter depósito de dinheiro como garantia. Vai voltar o Dote. Eu acredito que até o fim da próxima década, a maioria dos casamentos do mundo vão ser com o Dote. Você não tá muito otimista pro mundo. Você é casado? Por incrível que pareça. Pois é. Você é casado, Magnata? Tô casado. Pois é. Hoje em dia, no mundo de hoje, não valeria a pena você botar 10 ou 20% do seu patrimônio em garantia, que o seu sogro ia botar o mesmo dinheiro e a primeira pessoa que em qualquer disputa dentro de casa fosse procurar a ditadura satânica em vez de procurar a arbitragem do pastor ou do padre que casou vocês, perdesse o dinheiro. Era uma coisa válida? Você acha que você ia aumentar ou diminuir a chance de alguém dar uma falsa acusação? Ia complicar o negócio. A mulher perder a herança dela se ela for pra uma delegacia. Ela ia procurar a delegacia ou pastor. No Brasil, isso é totalmente legal. Chama cláusula de arbitragem, não é isso? Até no direito satânico brasileiro, isso é legal, não é isso? E a sua mulher é comunga dos seus pensamentos? Você não quer saber também da opinião dela, né? É isso. Eu quero que ela me honra e me obedeça, não é isso ou não? Então, não sei. Por exemplo, você fala sobre o negócio de estudar, mulher não trabalhar. Como é que você vê isso? A maioria das pessoas no mundo se lascaram por estudar, velho. Hoje em dia, a instrução formal é oposta à educação real. Nesse país aqui, a maioria dos americanos se endividam e f***am a vida deles, me perdoa a expressão, mas se endividam para o resto da vida, para fazer umas faculdades que não vai ensinar nada que preste, para passar a vida pagando imposto. A classe média desse país está sendo destruída por dívida estudantil. É mentira isso que eu estou dizendo aqui? Eles não vão herdar, isso não prescreve nunca. Não é como o Lula e o Bolsonaro, que chega e perdoa tudo lá no FIES, não é isso? É mentira isso que eu estou dizendo? Não. Pois é. A maioria das pessoas se dão muito bem de passar 10 anos fazendo academia, estudando. Qual o papel do homem no primeiro livro, na primeira página, no primeiro livro da Bíblia do Gênesis? O que o homem pode oferecer a uma mulher? Como homem, você pode como amigo do sexo, como roommate, agora o novo Código Civil é co-habitante, é até mais humilhante do que concubina, né? Você prefere ser concubina ou co-habitante? É, co-habitante é pior, né? Você nem é nada do cara, é só alguma coisa que está ali, não é isso ou não? Os caras sempre vão baixando o nível, né? Concubina, pelo menos tem na Bíblia, na inspiração bíblica, é alguma coisa que existe no mundo, né? Sim, mas é de lascar, né? É de lascar. Pois é. Mas a mulher, você deve ter muito rei e ter mulher também. É isso. O que uma mulher pode oferecer a um homem como esposa? Fidelidade e fecundidade, não é isso? Você casaria com uma mulher absolutamente fiel e que não lhe traz nenhuma... Você não tem nenhuma atração pela mulher, não, não é isso? Não, de jeito nenhum. E você casaria com uma mulher absolutamente atraente, mas que é absolutamente infiel a você? Está amarrado. Que é da galera, não é isso ou não? Não, de jeito nenhum. Não dá, não é isso ou não? Não dá, não é isso ou não? Não dá, não é isso ou não? Melhor sexo da vida, mas é da doida da galera, não é isso? Você dá as costas e está em cima... A cabeça nem passa, não é. É melhor o sexo, bem pior, mas que seja só seu, não é isso ou não? Com certeza. Pois aí, o que o homem oferece a mulher? Fecundidade e fertilidade, não é isso? Sim. Isso é fácil, não é? Ou não? É. Primeiro que você entendeu até agora. Não, isso aí é fácil, não é isso ou não? Isso é tranquilo, isso é tranquilo. O que o homem oferece a mulher? O homem só oferece uma coisa a mulher, que a Bíblia chama de duas, né? Que é prover e proteger, né? Mas na verdade é só uma coisa, que é segurança. Só que em várias camadas. Pode ser segurança física, por isso que a fila da cadeia, que o motivo de vida está íntima, porque a mulher que dá pro cara da facção não é estuda, não é roubada, não é ameaçada na área controlada, não é isso? Segurança. Física, se ela achar que vai ser violentada fisicamente. Financeira, se ela não tiver renda. E se ela tiver renda e se sentir segura, emocional. Saber que o cara daqui a 20 ou 30 anos vai estar segurando a mão dela no final, não é isso? É isso aí. São três camadas. Você depende da maior ameaça pra ela. Aí é pirâmide de Maslow, já ouvi falar? Já ouvi falar. Aí você fica... Se você estiver com fome três dias e sem beber a um, você nem pensa em comida. Você só quer água, não é isso? Você pode estar com sede há dois dias. Eu dou uma estrangulada em você. Dois minutos, você só quer saber de ar, não é isso? Existe hierarquia de necessidades, não é isso? A mais imediata é sempre sua prioridade, não é isso? Isso foi descoberto na campo de concentração de Japão na Segunda Guerra. Pegaram os molecotes de 18, 19, 20 anos no áudio do Datesto e os caras voltaram relatando que passaram dois anos sem pensar em sexo. Nada. Ninguém se masturou. Não tinha pensamento erótico, nada. Mas os caras diziam, você pensava em quê? Ele, não, rapaz. Meu pensamento erótico era com batata frita, hambúrguer, e sorvete, basta você ficar numa dieta de 500 calorias que some todos esses pensamentos pecaminosos, não é isso? Você só pensa em comida, não é isso? É verdade. É verdade. Bom, o jejum aí purificando, mortificação, não é isso? É, rapaz, você está começando um discípulo aqui, viu? Vou começar a pensar nisso aí. Se você começa a falar de um jeito e no final a pessoa fica meio doida assim também, não é? Mas eu falei alguma coisa aqui? Não, você está certinho, não é isso? Eu falei alguma frase aqui? A mulher oferece para o marido fecundidade e fertilidade e fidelidade ou não? O que oferece? Sim. O casamento é para ter filho ou não é? Sim. Você vai fazer filho? Não, mas você quer a mulher da galera ou a mulher só sua? Não, só a minha. Só assim, não é? E o que o homem oferece? A mulher não gosta de dinheiro? A mulher gosta de se sentir segura, protegida ou não? É isso mesmo, nosso papel, Alex. Mas eu não estou falando que você está errado, não. O quê? Mas eu não disse nada que vocês não saibam aqui, né, João? É, tá certo. Ou não? É isso mesmo. O que eu queria também é dar um tapa nos homens, porque os homens também hoje estão muito flores também, velho. É isso que é perguntado dos homens hoje, dessa geração. O que você... Qual que você acha que é o maior defeito do homem hoje? Como pai ou como marido? Os homens estão me jantar. Mas é melhor vocês procurarem o brother aí, como é o nome do pastor, que tem milhões de seguidores aí que vocês botaram aqui no Hero. Como é o nome dele? Rafael Nery. Rafael Nery, rapaz. Siga Rafael Nery que ele bota pocano. Ele bota pocano. Ele, rapaz, ele salvou já milhares. Eu não sei se já chegou em dezenas de milhares. Mas esse cara já salvou milhares de casamentos. Ele mexe com o negócio de terapia de casal. Sim, sim. Inclusive, teve uma vez que eu estava conversando num podcast com o cara. Eu falei assim, rapaz, eu pagaria mil reais fácil pro Rafael Nery. E aí, não sei não, não sei o que lá. Eu perguntei assim, vem cá, velho. E o resto pra sua mulher deixar de te cornear, cara, o barato, não é isso? O que você acha que tem na terapia de casal, não é isso ou não? Você deixar de ser adúltero e ela... Não é isso ou não? Sim, claro. Você é casado há quanto tempo? Rapaz... É... Pergunta difícil, eu sei, mas... Pergunta difícil. Pergunta difícil. Quantos anos você é casado? Eu falo tanta coisa difícil, né? É isso, essa mulher de dentro de casa tem cinco anos dentro de casa, velho. É mesmo? É. E... E ela consegue acompanhar essa sua aceleração, mano? Não sei, velho. Eu não sei dizer. As pessoas do seu convívio... Qual a idade dos seus filhos? Eu tenho uma de sete e eu tenho uma na barriga, que vai nascer agora, mês que vem. É mesmo? E a de sete anos é menina ou menina? Menina. Menina? Rapaz, me deu um prejuízo da zorra. O dia de princesa ontem foi quase 500 dólares, velho. Rapaz... Mas aqui, ó. Rapaz, você já viu um balão de 22 dólares, bicho? Você tá tranquilo aqui, ó. Você já viu um balão de 22 dólares, velho? É, rapaz. Uma... De um cone de sorvete de 7 dólares, velho. Você já viu isso? É. Aqui não é fácil, não. O quê? Um balde de pipoca de 20 dólares? Meu Deus, um balde... Balde de 20 dólares de onde eu venho, meu irmão? Você comprou uma saca de milho, né? É 33 quilos, não é isso ou não? Hein? É, balde tem que aguardar que é balde, viu? É, o refil é dois, não é isso ou não? É, é... Não, os brothers já me arranjaram um monte de balde em todos os parques aqui. Então, ó, esse balde é daqui, esse balde é daqui, não é isso ou não? Por isso que você tem que me ensinar aqui, ó. Esses baldes são preciosos, o quê? E sua filha de 7 anos? É... O dia de princesa. Eu imagino... Eu fico imaginando ele com a filha, conversando com a filha, com essa cabeça dele... Não, eu digo pra minha filha de 7 anos, meu amor, eu quero que você case cedo e bem. Se você tiver muita vocação e for do seu interesse, do seu marido, você vai fazer faculdade. Se não for, o papai vai deixar de ser seu papai. Porque eu lembro de Jesus no templo, ele diz assim, eu não tenho nenhuma... Me aponte um pecado que eu cometi. Me aponte um erro lógico. Não tem? Então você não entende porque você serve a seu pai, né? Isso não é o meu. Não é isso que ele diz no templo? Digo pra minha filha, se você quiser servir ao papai, quando você tiver idade, você sentir vocação, a gente vai escolher o seu noivo de comum acordo. Se você não quiser, você vai herdar e você vai ser sustentada pelo macho que pegava você, porque não vai ser por mim, não é isso? A minha conversa com ela já é essa com sete anos. Se minha filha me desobedecer, eu vou dizer, você quer ser minha amiga, você quer que eu deixe de ser seu pai, então me obedeça, não é isso? Hoje não pode mais bater, tem que botar essa pressão, não é isso? É, psicológica, né? Você vai me obedecer? Se você não me obedecer, eu não vou lhe sustentar, não vou proteger você. É isso aí. Você quer o quê? Você quer que eu seja seu pai ou não? Eu tô contigo, viu? Só que essa ameaça é mais vazia que com a mulher, né? Com a mulher você consegue, não é isso? A filha... Eu tenho uma de quatro a de oito anos. Eu tenho uma de quatro a de oito anos já lá em casa. Eu fiz a malinha das duas já duas vezes. Você fez o quê? A mala delas. Vai embora de casa. Ou me obedece ou vou pôr você pra fora. No orfanato. Mas de quatro anos é de oito. Eu sou seu cinto. As três mandam nele em casa. As três mandam nele em casa. Coitado assim. Bye-bye.